O Evangelho de hoje é uma fonte inestimável de ensinamentos que tocam profundamente nossa existência e fé. Isso porque este trecho que iremos acompanhar sucede um milagre da multiplicação dos pães e peixes, um sinal poderoso da providência e amor divins. No entanto, Jesus percebe que as multidões o procuravam principalmente pelos benefícios materiais. E essa situação nos faz refletir também sobre nossas próprias motivações, nossas buscas na vida. Jesus nos convida a ir além das necessidades temporais, a buscar o verdadeiro alimento espiritual que nutre nossa alma, nos conduz também à verdadeira vida em comunhão com Ele. Assim, este Evangelho nos relembra a importância de priorizar nossa relação com Deus, de cultivar uma vida espiritual rica, significativa. É um guia essencial que nos orienta a encontrar sentido, propósito e plenitude em nossa caminhada de fé e também nossa busca por Deus. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Evipa. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Depois que Jesus saciaram os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnão. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu cedo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Feliz, o evangelho de hoje. nós encontramos um trecho que nos convida a reflexão profunda sobre a busca da verdadeira vida em Cristo. Fomos apresentados a uma cena após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas estão buscando Jesus não por causa do sinal que Ele realizou, mas por causa do alimento material que receberam. Agora antes, é importante contextualizar. As multidões estavam focadas no aspecto físico, no alimento que sacia temporariamente a fome do corpo, no entanto Jesus os direciona para algo maior, algo que sacia a fome da alma, Ele mesmo, Ele é o pão da vida. E a primeira lição que podemos então extrair deste Evangelho é a diferença entre as necessidades temporais e as necessidades espirituais. Esse é o porquê, queridos, vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados com ofertas, só que ofertas de satisfação imediata. Comida, entretenimento, conforto material. Só que como Jesus nos ensina, o verdadeiro alimento que devemos buscar é aquele que nos conduz à vida eterna. E esta busca pelo alimento espiritual nos remete à importância de nossa relação com Deus. É Ele quem nos dá a verdadeira vida, um propósito maior que vai além das necessidades do mundo. Quando nos aproximamos de Deus, descobrimos uma fonte de amor, paz e esperança que sustenta nossa alma, até mesmo nas dificuldades da vida. E a segunda lição é sobre a fé em Cristo. Ele como filho de Deus e Salvador. Jesus diz, a obra de Deus é que acreditais naquele que Ele enviou. A fé, então, queridos, é o fundamento da nossa relação com Deus, é o caminho para a salvação. Crer em Jesus não é apenas aceitar intelectualmente sua existência, mas confiar nele, seguir seus ensinamentos, colocar também nossa vida em suas mãos. E em nossas vidas, muitas vezes, nos encontramos buscando satisfação, só que em coisas passageiras, esquecendo o que é verdadeiramente essencial. Quantas vezes nos sentimos perdidos, insatisfeitos ou até mesmo desesperados diante das dificuldades da vida? Muitas vezes, não é mesmo? É nessas situações que as lições, então, deste evangelho se tornam especialmente relevantes. Agora imagine alguém que se sente vazio, alguém que busca preencher esse vazio com conquistas materiais, relacionamentos superficiais, até mesmo prazeres passageiros. Por mais que essas coisas possam trazer uma sensação de felicidade temporária, a elas não conseguem satisfazer a fome profunda da alma. Somente em Jesus encontramos o verdadeiro sentido para a nossa existência, também a plenitude da vida que tanto desejamos. A fé em Jesus nos dá esperança, força para enfrentar as dificuldades com coragem e com confiança. Quando depositamos nossa confiança nele, aí sim somos capazes de superar os desafios com uma perspectiva diferente, guiados pela certeza de que ele está conosco em todos os momentos. E em um mundo marcado por tanta incerteza, por tanto medo, pela superficialidade, as lições então deste evangelho são mais relevantes do que nunca. Precisamos redescobrir o valor da fé, da busca por Deus e do cuidado com nossa vida espiritual. Ao priorizarmos nossa relação com Deus e cultivarmos uma fé genuína em Jesus Cristo, encontramos a verdadeira fonte de esperança, paz e alegria que transforma nossa vida. Então, meu querido e minha querida, com todas as lições deste lindo e importantíssimo evangelho de hoje, veja que nos convida a refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas e a buscar o verdadeiro alimento que nos sacia, que sacia nossa alma. Em meio a tantas dificuldades, a tantos desafios que enfrentamos, que possamos encontrar em Jesus Cristo a força, a esperança e o propósito que tanto buscamos. Que nossa fé seja a luz que nos guia, que nossa relação com Deus seja a fonte de nossa verdadeira felicidade e realização também. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque nos comentários esta frase. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o pão da vida eterna. E neste propósito, ó Senhor Jesus Cristo, com a vida eterna, contemplamos hoje o Teu ensinamento profundo, transformador, registrado neste lindo evangelho. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nos perdemos nas buscas efêmeras deste mundo, esquecendo-nos do alimento espiritual que verdadeiramente sacia nossa alma. Te agradecemos, Senhor, por nos convidares a olhar além das necessidades temporais, também por nos direcionares ao alimento que permanece para a vida eterna. Aprendemos contigo, Senhor, que a verdadeira vida se encontra em nossa relação contigo, em crer naquele que o Pai enviou como Salvador da humanidade. Então, fortalece nossa fé para que possamos confiar plenamente em Ti, seguir Teus ensinamentos com dedicação, com muito amor. Que nossa busca seja sempre pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça que nos sustenta, nos guie em todos os momentos da vida. Dá-nos a graça de reconhecermos as prioridades em nossas vidas, colocando-Te sempre em primeiro lugar e confiando que em Ti encontramos o verdadeiro sentido para a nossa existência. Que nossa fé, Senhor, em Ti seja alicerçada na rocha firme que nos sustenta, principalmente nas tempestades que enfrentamos e nos fortalece nas dificuldades que vivemos. Nas dificuldades, Senhor, que enfrentamos, conceda-nos a serenidade para mantermos nossa esperança em Ti, a coragem para enfrentarmos os desafios e a paz que vem da certeza de Tua presença conosco. E hoje, Senhor, entregamos de modo especial tudo em Tuas mãos, nossos anseios, nossas preocupações, nossas buscas, que possamos ser dóceis à Tua vontade, buscando sempre a Tua face, vivendo também de acordo com os Teus ensinamentos. Que este evangelho de hoje ilumine nossos caminhos, transforme nossos corações, nos conduza cada vez mais perto de Ti. Que saibamos valorizar o verdadeiro alimento que nos ofereces, a saciar nossa fome e sede de amor, paz e vida eterna em Ti. Por fim, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre nossas famílias, nossos amigos, aquelas pessoas que tanto amamos, que possamos ser testemunhas do Teu amor, irradiando Tua luz e Tua graça, onde quer que estejamos. Amém. Ele convida-o hoje, neste momento, a rezar um Pai nosso, pedindo ao Senhor que possamos compreender as lições do evangelho de hoje, colocar essas lições em prática e, principalmente, também, pelos conflitos no mundo, para que haja paz, para que haja mais amor, que haja Deus no coração de muitas pessoas, que acham que tem um poder, sobretudo e sobre todos. Pela humanidade, Senhor, pedimos misericórdia, misericórdia, Senhor, sobre o Teu povo, tantas pessoas inocentes, perdendo suas vidas, por ganância, poder, prestígio. Tu sabes, Senhor, misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso Rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante você deixar o like neste vídeo, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo. Faça parte desta nossa grande comunidade de oração. Irei também aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro. Será uma grande alegria ter novamente a sua presença, que Deus te abençoe, te proteja, e tenha um ótimo dia.